Por conta de melhorar o nível inglês, o application é muito mais complexo, né? É um país que tem, assim, programas muito mais intensos. E a Inglaterra também é um país que tem uma exigência muito maior. O que é o application? Explica o que é esse processo. O application é assim, é um processo de matrícula, né? Como se fosse um processo de matrícula de aceite de ser aluno no programa. Então, por exemplo, é bem importante esclarecer. Às vezes, o aluno faz a inscrição, né? A Lívia participou do processo de seleção, foi selecionada e foi convocada. Beleza, entrou para o grupo dos mil selecionados agora desse ano, que viajaram esse ano. Porém, ela tem que passar por um outro processo. Nada está garantido, né? Esse outro processo é o application no programa internacional. Então, tem que fazer todo um... E esse processo de application envolve entrevista em inglês, envolve uma carta que você tem que escrever contando sobre a sua vida, o que você gosta de comer, as suas preferências, a sua religião, tudo mais. Detalhes sobre a sua vida, para que a gente possa fazer esse match com as famílias lá. É muito importante esse momento. E esse momento também pode ser que o aluno não seja aceito, né? Que aconteça algum problema e o programa não aceite. E a gente sempre fala, isso não é um problema, né? Se não for aceito nesse país, pode ser aceito em outro. Então, não é que foi negado pelo programa ganhando o mundo. Às vezes, não foi admitido por aquele programa daquele país, né? Mas pode ser admitido para outro e tudo mais. Tem um ponto bastante importante, que a gente às vezes não fala, mas é o aspecto emocional. Sim. Então, por exemplo, você... O aluno, ele tem... Ah, não basta ser bom em inglês, não mais... Bom aluno. Ser bom aluno, ser... Assim, ter uma boa desenvoltura, conversar legal, enfim, ter uma boa relação. Precisa estar bem emocionalmente, né? Então...